Eu sou biotecnologista formada na Universidade de Brasília e atualmente eu faço mestrado pelo Programa de Patologia Molecular. O meu maior sonho é conseguir me tornar uma pesquisadora, não só pelo trabalho em si, mas ver o efeito disso, saber que estou desenvolvendo alguma coisa que pode ajudar a sociedade. Eu consegui passar em 2015 em biotecnologia, que é um curso que eu sempre quis fazer desde que eu vi a grade, desde que eu conheci o que um biotecnologista fazia. Fiquei apaixonada, já engatei no mestrado. O meu projeto é estudando a infecção do Zika em células neuronais humanas e o efeito do ômega 3 nesse processo, sendo agente neuroprotetor. Fiz grande parte desse trabalho durante a graduação, já entrei no mestrado com o intuito de dar continuidade nesse projeto, que é mostrando uma parte em um modelo animal, que é muito importante para a gente validar a pesquisa. Pelo Programa de Internacionalização da CAPES, eu vou agora em maio para conseguir responder essas perguntas que ainda faltam da minha pesquisa. Então, essa oportunidade de ir para o Canadá responder perguntas desse trabalho que eu sou tão apaixonada, que a gente já foi tão à frente, vai ser uma honra para mim e eu estou muito contente com essa possibilidade de ir. Bom, eu ainda sou muito jovem, eu estou só começando nessa caminhada, mas é gratificante. Eu sou muito, muito feliz pela profissão que eu escolhi. Eu acho que qualquer pessoa que queira, independente de ser mulher ou homem, pode estar aqui, pode se unir para essa causa maior. Então, eu quero ser uma cientista, com todas as qualificações possíveis, uma pesquisadora que consiga gerar bens e serviços que consigam ajudar as pessoas no futuro.